Para jantar comigo, eu recebo uma coisa mais linda do mundo, ela é muito linda. E mais, a primeira ex-prima balerina do Teatro Municipal de São Paulo. As pessoas estão vendo muito ela agora, no programa de um querido amigo meu, que todo mundo sabe, que é meu brother, que está fazendo lá a dança dos famosos. Ela é jurada lá. É colecionadora de títulos, um monte deles, nesse universo tão lindo que é o universo da dança. Recebo minha querida amiga, e vou dizer, ela é aqui a nossa, já é sócia do programa, porque é a nossa colaboradora de tantas vezes, Maria Pia Finóquio. Você está linda. Quanto tempo. Você está linda. Bem, uma emagrecida, né? Você não me emagrece muito não, sabe por quê? Por quê? O que você diz, acima do peso, é o número que eu calço. Não perde muito não. O meu marido fala a mesma coisa, olha, o Dr. Charles e o Dr. Efraim e os médicos, estão falando, cuidado, seu marido gosta de você, mas gordinho. Porque seu marido é uma pessoa sábia. Muito bem. Maria Pia, eu fico vendo uma coisa que pouca gente sabe, porque a sua história se mistura com a história da dança. E, no entanto, pouca gente sabe, você odiava o balé. Como é que foi isso? De odiar o balé para ser a prima balerina do municipal. É inacreditável. Eu odiava mesmo. Aliás, eu tenho um prazer imenso, mais uma vez, de estar no teu programa. Obrigado, meu amor. Rony, a gente se conhece há tanto tempo, a gente fez programas juntos, você tinha aquele cabelo lindo, que todo mundo amava. Os teus conterrâneos ali de cantores, etc, etc, diziam, mas como é que pode o Rony com esse lindo cabelo, por isso que ele é príncipe? Coitado de mim. Coitado de mim. Fazendo mil coisas para o cabelo ficar lisinho. Não, vai fazer um touca só. Rony, você foi sempre, sempre príncipe e será sempre. Meu amor, obrigado. Mas o Rony, então, eu odiava o balé mesmo, você estava me fazendo uma pergunta. Mas como é que o ódio virou amor, de repente? Pois é, eu comecei o balé porque meu pai era médico e eu vivia doentinha, resfriada, aquelas coisas de filha menor, filha caçula. E aí, me pôs no balé. Aí, eu fui para a escola de bailados e não gostava. O meu professor, eu era gordinha, né, de franjinha, gordinha, e não deu certo. Então, o meu professor chamou minha mãe e falou, olha, ela não vai dar como bailarina, leva para fazer uma ginástica em algum outro lugar. E aí, eu toda vez que tinha que sair para o balé, eu levava umas broncas da mamãe e do papai. Aí, meu irmão falou, mas por que forçar, coitado da Maria Pia, né? Bom, aí, forçaram, forçaram, forçaram e fui indo, fui indo. Aí, a Marília Franco, que me deu todo o empurrão, como a gente diz, para eu ficar solista, corpo de bairro solista e depois primeira bailarina. E aí, fomos para a televisão, né, Rony? Juntos. Juntos. Fivemos juntos. Vamos mostrar uma coisinha bonitinha para a Maria Pia ver aí, ó, que tem um VT muito bonitinho para você ver. É só rodar. Segundo ano, aí fui parar nas mãos de Marília Franco e aí comecei a ser solista da escola de Bailados e a gente foi, foi, foi ser primeira bailarina. A Marília Franco dava muita técnica, pernas e muita piruíta e muito foiteiro e nesse meio tempo também fazia aula com Maria Oleneva. Que coisa mais bonitinha, você de tutor aí, que coisa mais linda. Hoje em dia, eu vou desenhar uma coisa, existe uma tentativa de destruir o que é coisa de menina, o que é coisa de menino, enfim. Quanto aos homens no balé, o cenário mudou? Mudou totalmente, eu acho que não tem nada a ver, os bailarinos se casam, tem filhos, ninguém mais tem aquela, ninguém mais tem aquela coisa, não, bailarino, pode ser feminino, não tem mais nada disso. É normal o convívio das bailarinas e os bailarinos com o público em geral, não tem mais essa coisa de não. Olha lá, olha que beleza. É, graças a Deus, estava na hora, né, onilógico. Que vale é esse? Olha que coisa. Deve ser uma ópera de Paris. Ópera de Paris, olha. Esse é o ópera, gente. Ópera. Ai, que coisa mais linda. Olha que lindo. Eu adoro isso aí, gente. Ah, que lindo. Olha a abertura desse cara. Clássico é clássico, né? Ah, sem dúvida. Não adianta. Clássico é clássico e... Olha, os programas de dança na TV estão hoje em alta, você sabe, né? Você, inclusive, ajuda na popularização da dança. Mas, o que você acha dessa história? Esse tipo de coisa das emissoras de televisão, principalmente esse programa do Fausto, que é meu irmãozão, você acha que isso, de alguma maneira, na prática, vai trazer uma popularização para a dança de verdade? Está trazendo já, Rony, porque você sabe, a gente como presidente do Sindicato da Dança do Estado de São Paulo, a gente nota que quando entra o programa do Fausto, entra a dança dos famosos... É o pico da audiência dele. É o pico da audiência dele. Quando começa? Até as escolas perguntam lá no sindicato para a gente, ficam mandando e-mail, etc. Quando começa a dança dos famosos, para que a gente possa ter mais alunos e a coisa progredir? Que interessante, né? E o Fausto faz isso pela dança. Isso é muito importante. Também acho que sim. Olha, olha que... Fora o que se faz de ensaio, meu Deus do céu! É uma coisa impressionante o que as pessoas... Olha, o Daniel Boaventura, por exemplo, é meu amigo. Um dia ele estava no Rio e tinha marcado o programa aqui. E nós estávamos preocupados que ele não chegava, problema de voo, não sei o que e tal, e chega o Daniel aqui. Eu vou dizer uma coisa, ele estava acabado, destroçado. Tinha que botar o cara em pé e segurar atrás. Ele disse, Rony, você não tem ideia do que é. O que a gente ensaia. O que é um absurdo. Ele chegou aqui quebrado, mas deu pra cantar, deu pra fazer entrevista e tudo. Ele é maravilhoso. E olha, a gente tem o exemplo disso num filme, não seja em negro. Aquilo ali, gente, que conta a história de uma bailarina que era obcecada pela perfeição. Isso acontece com todas, inclusive contigo acontecia. A obsessão pela perfeição. Você foi considerada, né, perfeita. Você sabe disso na tua época. É verdade. Essa pressão, essa competitividade, reflete mesmo esse universo do balé, Maria Pia? Eu acho, Rony, pra te dizer com a maior honestidade do mundo, esse filme não favoreceu tanto a dança. Porque o que aconteceu? Aquela cena de arrancar a unha da bailarina, de estar correndo sangue, da moça se desesperar, da moça ter depressão e tudo mais, não acontece na dança. Eu não conheço nada. Olha, o meu pé, mais do que eu dancei na ponta, nunca arranquei unha. Lógico, uma bolha aqui, uma bolha ali pra sapatinha de ponta, claro. Mas o filme foi exagerado. Então, o que aconteceu, Rony? Muitas pessoas, bailarinas, muitas pessoas que queriam pôr as filhas, colocaram as filhas no balé. Se assustaram. O pé da minha filha vai ficar desse jeito? E pra gente tirar essa ideia das pessoas? Mas o filme mostrou isso, sabe? Eu acho que aquele filme não favoreceu nada, nada, nada a dança. Olha, Nathalie Portman, eu acho ela uma grande atriz. Maravilhosa. Olha, essas coisas, eu também achei um exagero, você quer saber? Eu achei um exagero. De qualquer maneira, olha, quantas amigas minhas, bailarinas, tantas, que eu conheço, não assim excepcionais como você, mas não, porque o pé, o joanete, o sangue, a unha dobra, não cresce mais. Eu ouvi tudo quanto é bobagem. Eu vou mostrar meu pé, meu pé não tem nada disso. Até meu pé é bonitinho, sabia? Quer mostrar? Você quer mostrar, eu vou mostrar, não? Vou levantar o pé aqui, mas o dia, a próxima oportunidade, eu faço questão de mostrar meu pé. Porque eu vi muito essas coisas, não é assim, não é assim, não é mesmo. Não tinha nada disso, Rony, imagina. Bom, no seu caso, eu tô falando de disciplina e de dedicação. E eu sei que por causa disso você teve que abrir mão de muitas coisas. É. Minha pergunta, de amigo, você se arrepende? Não, não, não me arrependo, não. Eu casei, eu tive que ir, fui baixatriz do turismo do Brasil no exterior, morei fora, muito tempo, fiquei 20 anos separada do meu marido e aí voltamos e nos casamos novamente. Mas não tive filhos, né, Rony? Porque com esse negócio de dança, de dança, de dança, não passou o tempo e não tive filhos. Então, eu tenho assim, duas filhas lindas. Minhas duas cachorrinhas que eu amo são minhas filhas. Mas filhos, filhos mesmo, não tive. Você sabe que é uma coisa engraçada, vou te falar, meu filho mais novo foi embora. Eu sei. Dos Estados Unidos, no dia das mães. Que ele é lindo. Você sabe o que aconteceu? Encher a casa de cachorrinhas. Por que pra poder, de alguma maneira, preencher aquele... Eu entendo isso. Aliás, tua esposa adora cachorrinho. A gente conversa às vezes no telefone e ela me dá uns conselhos, viu? Ela adora cachorrinho, eu adoro ela. Você adora ela, lógico. Ela é um doce de criatura. Você falou que você estava representando o Brasil como embaixador do turismo lá fora. Como é que o mundo enxerga o balé aqui no Brasil? O Rony, a gente, sabe, o Rio de Janeiro é muito clássico, sabe? Então, a escola de bailados do Rio de Janeiro é uma escola de balé clássico. O teatro municipal do Rio de Janeiro é de balé clássico, é composto de bailarinas clássicas. Infelizmente, aqui em São Paulo, a gente tinha uma visão que a São Paulo Companhia de Dança seria uma companhia clássica. A Inês tem se esforçado bastante pra que isso aconteça. Só que o balé do Teatro Municipal de São Paulo é contemporâneo. E eu, o diretor do Teatro Municipal de São Paulo, é maravilhoso. É uma pessoa que veio de fora e tem uma visão, mas é contemporâneo. Eu gostaria muito que o Teatro Municipal tivesse a linha clássica. Mas, infelizmente, isso acho que eu não vou ouvir nunca, porque andou pela estrada do contemporâneo e continua no contemporâneo. Quer que eu diga? Sim. Eu acho uma pena. Eu também. Eu lamento, sempre falo isso, mas continua sendo. Tive a oportunidade de ter uma reunião essa semana, lá na Secretaria da Cultura, porque nós vamos fazer o Encontro Nacional de Dança, que a gente faz o Dia do Profissional de Dança todo ano. É uma comemoração, convidamos todos os grupos profissionais e apresentamos. Vamos para o Teatro Municipal. Fomos marcar a data essa semana. Estive com o Secretário da Cultura e fiquei sabendo mesmo que o Teatro Municipal é contemporâneo mesmo. E continuará sendo contemporâneo e eu sinto que eu sou da linha clássica e eu lamento. Eu também. Eu gosto muito do contemporâneo. Eu também. Eu como presidente do sindicato, não posso dizer nada. Tudo bem, mas é uma preferência minha pessoal pelo clássico, como você também. Ó, peraí, vamos fazer uma paradinha de dois minutinhos, porque Maria Pia vai provar. Eu já sei que está muito bom. Dois minutinhos e já já tem mais dança. Espera, a gente já volta. Nós estamos de volta para continuar o nosso papo aqui. Estou com a Maria Pia para a gente continuar o nosso papo sobre balé. A gente abriu o programa, inclusive, Maria Pia, com uma apresentação premiada, inclusive, do balé ENDA, que é o Encontro Nacional de Dança, que você organiza. Como é que é esse festival? O festival é do Sindicato dos Profissionais da Dança. Você é presidente do sindicato. E a gente, então, organiza o Encontro Nacional de Dança, que foi o pioneiro dos festivais de dança da América do Sul. Depois surgiram todos os outros festivais, uns maravilhosos, outros menos tão bons quanto. Tudo bem. E vamos, estamos até, chegamos aqui. É muito difícil, viu? Segurar a dança e a gente está fazendo o possível para que as academias tenham movimento e que tenham alunos. Então, a gente, tudo que é oportunidade de divulgar a dança, porque é mercado de trabalho. E a meta, lógico, nossa meta é abrir mercado de trabalho para a dança. Maria Pia, eu amo você. E eu amo você. Obrigado, meu amor, por ter vindo. Maria Pia Finocchio, a ex-prima balerina do Teatro Municipal de São Paulo. Então, mais uma vez, reintero esse meu pedido.